O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais de 200% este ano. Esse governo Sarney está começando mal. A inflação derruba vários ministros da economia, se torna hiperinflação e corrói o salário dos trabalhadores. O governo Sarney tenta salvar a situação lançando o Plano Cruzado. O cruzeiro é substituído pelo cruzado. Os salários serão reajustados pela média dos últimos seis meses. O plano também congela os preços. Comerciante nenhum vai respeitar a tabela. A partir de agora, qualquer pessoa pode ser fiscal do Sarney. Em nome do presidente, será possível multar ou fechar o estabelecimento que desobedecer a lei. Ah, eu quero ser fiscal do Sarney. Eu queria tanto que esse plano funcionasse. O governo Sarney lança três planos econômicos. Nenhum deles dá o resultado esperado. A população enfrenta o aumento de preços e a falta de produtos. Corre, mãe. Vai começar aquele programa. E a situação, primo? Como vai? Cada vez mais difícil, primo. Mas como? Agora, com o congelamento dos preços, você pode comprar tudo. Quem me dera, primo. Carne de boi, pra conseguir um quilo, tem que pagar acima da tabela do governo. O nome disso é ágil. Também tive que pagar por fora pelo meu carro novo. E eu, por um galeto magro. Mas o governo vai resolver a situação. Já mandou caçar boi gordo no pasto? É, quem sabe eu consigo um pouco de capim. Os problemas econômicos caminham ao lado da redemocratização do país. Deputados e senadores recém-eleitos formam a Assembleia Nacional Constituinte. Em menos de dois anos, os parlamentares escrevem a nova Constituição. Tem parlamentar propondo mudanças políticas e sociais muito perigosas. São os progressistas da esquerda com o apoio de gente da imprensa. Aumentar direitos, mexer na distribuição da terra é criar desordem. Em 1988, a Constituição é promulgada. Diferente das anteriores, a nova carta traz avanços políticos e sociais. Mas, meu filho, quais são os avanços dessa nova Constituição? Ah, pai! É a Constituição cidadã. Fim da censura, eleições diretas, voto do analfabeto, direito de greve, respeito aos povos indígenas. A nova Constituição estabelece a educação fundamental como obrigatória, universal e gratuita. Agora os jovens a partir de 16 anos podem votar! Uau! A carta magna também amplia e fortalece os direitos individuais e as liberdades públicas que haviam diminuído durante o regime militar. Muitos avanços nessa lei, mas manter o poder executivo tão forte parece herança dos militares. E tem uma parte dessa Constituição que precisa de regulamentação. Vão ter que criar leis complementares para que a carta funcione. Mais uma vez, a sociedade civil tem que se organizar e participar. Senão, vamos passar anos sem ver as mudanças acontecerem. A existência da nova Constituição melhorou um pouco a imagem do Brasil no exterior. Com o aumento da dívida externa e a inflação crescente, o governo Sarney tinha decidido em 87 pedir moratória aos credores internacionais. Quem diria? Um presidente conservador querendo dar calote nos estrangeiros. Pois é! E sempre disseram que moratória era coisa de comunista. A crise econômica e as tentativas de contê-la continua. Acontecem saques a supermercados e depredações de agências bancárias. No Rio de Janeiro, 30 mil pessoas protestam contra o aumento das passagens de ônibus. Você viu, Benedita? O ônibus onde o Sarney estava aqui no Rio foi apedrejado. Daqui a pouco vão querer arrancar aquele bigode. Ô mulher, não fala assim. Você não sabe o que eu sofri sendo fiscal do Sarney pra nada. Nesse clima de insatisfação, começa a campanha para a eleição presidencial. Depois de 29 anos, o povo vota para eleger um presidente. Tu viste, Lula? Tem um candidato com o teu nome. Gostei. É nele que eu voto. Sei não. É difícil escolher entre 22 candidatos. De nada. Trabalhador, vote em trabalhador. Uma vitória da esquerda terá consequências imprevisíveis. Esse Lula promete justiça social, reforma agrária. Mas ele aparece mal na TV. Em compensação, o Caçador de Marajás parece astro de novela das oito. Minha gente, emprego, casa, escola, transporte e saúde. Nós precisamos recomeçar a contar a história do Brasil. As crianças precisam aprender a história do Brasil de outra forma. É a gente junto, Lula lá. O Collor parece um homem sério, de boa família, fala inglês, é moço. E bem apanhado. O outro, o barbudo, não me agrada. As eleições de 1989 acontecem em dois turnos. No segundo concorrem apenas os mais votados. Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ex-Metalúrgico, tinha sido o deputado federal mais votado do país. O outro candidato, Fernando Collor de Melo, pertencia ao PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Tinha sido prefeito de Maceió e governador de Alagoas. Ficou famoso ao se proclamar Caçador de Marajás. Collor diz que Marajá é funcionário público. Gente com riqueza mal explicada. Esse homem não me engana. Diz que vai acabar com a corrupção, mas eu acho que ele é que é o Marajá. Eu já vi isso, minha filha. Todo mundo tem passado dificuldades. Todo mundo sabe que tem gente roubando. E quando aparece um dizendo que vai acabar com a safadeza... Esse Collor vai moralizar o país. Vai ser um presidente bonitão. Collor vence as eleições. Mas não faz bonito na presidência. Assim que toma posse, confisca o dinheiro depositado nos bancos pelos brasileiros. Isso é um roubo! Será que o governo vai devolver mesmo o dinheiro das aplicações da poupança? Mesmo que devolva, mamãe, um ano e meio com o dinheiro da nação inteira? Ainda bem que eu tinha aplicado o meu dinheiro na Suíça. Mas eu não. Tem algum aí pra me emprestar? Todo o dinheiro que eu tinha no banco... Tudo esse Collor confiscou! Calma, Glicério, calma! A reforma da clínica! Os equipamentos! Meu Deus! Como é que eu vou pagar o que eu já comprei? Estamos perdidos! Ué, meu patrão vivia dizendo que a esquerda é quem vai confiscar a poupança. Agora teu patrão tá liso. Igual a gente. Igual nada. Em nome da modernidade tecnológica e do neoliberalismo, Fernando Collor abre o país à concorrência internacional e libera as importações. Pois é, primo. Quem pode tá comprando carro importado. Claro! O Collor falou certo, primo. O automóvel brasileiro é uma carroça. Carroça pra rico, primo. Eu mesmo nunca puxei uma dessas. Apesar dos problemas do governo Collor, a sociedade se articula em torno de temas importantes. No Rio de Janeiro, acontece a Eco 92, segunda conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. Representantes de 178 países participam da conferência. A Eco 92 aprova um documento chamado Carta da Terra. Segundo ele, os países ricos devem ter maior responsabilidade na conservação do planeta. Eles possuem mais tecnologia e são quem mais estraga o meio ambiente. Direto do evento, fala a repórter Glória Carvalho. Junto com a Eco 92, está sendo realizada a Conferência Mundial dos Povos Indígenas. Galdino, o que está sendo discutido? Aqui, a gente está discutindo os direitos e as necessidades dos povos da floresta. E quais são essas necessidades? Ver a Constituição ser cumprida, ver as nossas terras demarcadas, ver os assassinos dos nossos irmãos punidos pela justiça. As discussões na Eco 92 envolvem organizações não governamentais, indígenas, entidades negras, religiosas e populares. Também participam autoridades de diversos países de todo o planeta. Em Brasília, o governo Collor privatiza estatais, unifica ou acaba com órgãos públicos, mas a inflação continua crescendo. O país entra em recessão e explodem denúncias de corrupção no governo. Professora, essa revista está falando de um escândalo na política. Que negócio é esse de esquema PC? É um esquema de grande corrupção no governo. O irmão do presidente foi o primeiro que denunciou. É muito sério. Alguém vai investigar as acusações, professora? O Congresso Nacional vai abrir uma CPI. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é formada por políticos do poder legislativo. Tem a função de investigar fatos durante um prazo definido. A apuração feita por ela pode ser usada pela justiça para punir os infratores da lei. Eu acho ótimo que a CPI apure tudo, mas pra mim isso não basta. Pra mim também não. Que vergonha! E não é só a gente que está sentindo essa revolta, não. O que eu sei é que a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro Rio de Janeiro e Recife. Agora o movimento dos carapintadas ganha as ruas de todo o Brasil. Formado por estudantes secundaristas, o movimento engrossa o couro pelo impeachment do presidente. Que coisa linda, meu Deus! O Congresso Nacional acaba de aprovar a abertura do processo de impedimento do presidente Fernando Collor. Ele será afastado do cargo durante as investigações. Quem assume interinamente é o vice-presidente Itamar Franco. Dois meses depois, o Senado vota o impedimento de Fernando Collor. Sob intensa pressão popular, o presidente renuncia momentos antes de ser aprovado o impeachment. Olha só, o camarada renunciou pra tentar se safar do julgamento. Acaba de renunciar o presidente Fernando Collor, que mesmo assim será julgado pelo Congresso Nacional. Ó pra aí, meu velho. Tô tão arrependida de ter votado nele. Bem que me disseram. A gente tem que pensar bem antes de votar. Quem diria? Mesmo renunciando, o Senado caçou os direitos políticos do Collor por oito anos. A corrupção era o de menos. O problema é que ele meteu a mão no dinheiro de meio mundo. Brigava com todos, até com a classe política. Aham, mas a grande briga foi do povo na rua e nas páginas da imprensa. Virou uma campanha cívica. Todos juntos para derrubar um presidente. Em dezembro de 1992, a presidência passa de forma definitiva para Itamar Franco. A situação financeira continua difícil até que o governo lança o Plano Real, o novo programa de estabilização econômica. Rapaz, a moeda vai deixar de ser Cruzeiro Real. Agora é só real. E o real vale um dólar. Agora vai ficar fácil conseguir mais empréstimos com os estrangeiros. Oh, yeah! O sucesso do Plano Real aumenta a aprovação ao governo Itamar Franco. E também incrementa a carreira política do ex-senador Fernando Henrique Cardoso, que na época era ministro da Economia. FHC vence as eleições presidenciais de 1994. Glicério, você exagerando nas compras. Todo dia você quer muita coisa na mesa. A comida acaba estragando. Esse negócio de ficar comprando pouco é mesquinharia. Ainda mais depois da fartura do Plano Real. Dá o que sobrar para a empregada. Ela está doente. Faltou. Então, joga fora. Reeleito para o segundo mandato, o presidente Fernando Henrique aplica ao país as ideias neoliberais. Realiza privatizações de empresas do Estado, desvaloriza o real e freia o consumo interno. Consegue mais de 40 bilhões de empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o FMI. É aqui que eu estou estagiando. Vejam essa matéria que eu produzi, gente. Quem mora em lugares como este faz parte dos 10% dos brasileiros que detêm quase toda a renda nacional. Esta paisagem contrasta com a realidade da maioria da população brasileira. Em 1987, quase a metade da população do país vivia em extrema pobreza. Houve esforço da sociedade e dos governos para melhorar a situação. Nos anos 90, diminuiu a mortalidade infantil. O acesso à educação aumentou. Mais crianças deixaram o trabalho e passaram a frequentar a escola. Mesmo assim, no fim do século XX, cerca de um terço do povo é subnutrido. O Brasil deve bilhões aos bancos internacionais. E cada nota usada para pagar a dívida externa pode ser um dólar a menos para investir em moradia, saneamento, saúde, segurança e reforma agrária. A dívida externa é imensa, mas a dívida social do Brasil é maior ainda. No final, quem paga a conta? Essa reportagem vai passar em TV a cabo, em espaços alternativos. Eu gostei, mas vocês deviam falar mais da questão da terra. É, e mostrar que a ideia da reforma agrária existe desde o tempo dos abolicionistas até hoje, no movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. A gente vai falar disso, e também da criação de um Ministério da Reforma Agrária, dos assentamentos realizados na gestão do FHC. É legal mostrar que alguma coisa tem sido feita, mas não é suficiente. A questão da terra é super importante. Vivem matando índio até hoje, por causa da posse da terra. Os povos da floresta são as primeiras vítimas da luta pela terra. A matança no Brasil acontece desde o descobrimento. A falta de respeito sobrevive até nas comemorações oficiais dos cinco séculos de Brasil. Era uma vez a comemoração dos quinhentos anos do Brasil descoberto! O festejo foi marcado em Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia, onde uma outra história começou. Na hora da festa, os moradores mais antigos descobriram que não eram convidados. Barrados na festa! Peraí, 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 peraí! Eu faço parte da marcha dos povos indígenas e... Isso é o que acontece com gente metida à besta! Pensaram que era o meu fim? Pois eu tenho fôlego pra brigar com mais quinhentos anos! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.